Bom dia, povo da história de Juara, recebo hoje aqui no segundo ofício extrajudicial de Itapapurã, minha amiga, minha vizinha, amiga de longas datas, década de 80, início da década de 80, quando a conheci, e já pioneira de Juara e também pioneira de Itapapurã. E homenagear um pioneiro, uma pioneira, é reviver a verdadeira história. Aqui conosco hoje, Dona Terezinha Sartor Peloso. Dona Terezinha, mais conhecida aqui em Itapapurã, como Terezinha do Hotel, Terezinha do Gaúcho, Dona Terezinha, nossa amiga. Qual o ano, Terezinha, que a senhora chegou em Juara? Eu cheguei em Juara em 75. E quando a senhora veio de Juara, a senhora morava onde? Morava em Pato Branco, Paraná. Pato Branco, no Paraná. Levamos 24 dias para chegar em Juara. Naquela época não tinha nada na Juara, nada de volta. Lá da minha casa eu via os caminhões, quando eu trazia a mercadoria para o cantão. Mercado do cantão. Mercado do cantão. Era um sofrimento naquela Juara. Olha, a gente andava naquelas ruas lá, podia andar pelado, não tinha ninguém. E as amizades? Muito boa essa amizade. Ela tem o saudade daquele pessoal. A senhora estava lembrando aqui da professora Serlei, da professora Serli, Marinete, do Sofrânio. E eu pôs ali o Zoca, meu vizinho, que eu era a vizinha do Zoca. A Lenir, a esposa dele. Certo. Eu tenho muito saudade do Jaiminho, daquele pessoal lá ali. Do Jamil. A Irene do esposa do? A esposa do, meu Deus. O Rubens, que a senhora falou? Não, não. Eugênio. Isso. Do Eugênio, ela estava me dizendo, né? Um dia é muito bom para ela. Então, a Terezinha, fomos companheiros, trabalhamos juntos no escritório do Rogério e da Terezinha. Agradeço muito o Divaldo Semençato, porque o Divaldo Semençato foi que me deu o começo. Eu vim aqui agradecer a ele, porque ele que me arrumou o trabalho na época. Não, da Terezinha, a senhora conquistou tudo. Da Terezinha que formou aí uma grande família, né? A Mari, Marisa, o Margo, já os netos, três bisnetos, Terezinha. Três bisnetos. Maravilhosos. Eu amo de paixão a minha família. Um abraço para o de Joara? Sim, um abraço. Um abraço de coração a todo mundo lá. E a coisa ia... Eu vou mandar um abraço também para a Isis, da Cirei, que era a menininha. Menininha Isis. Que eu cuidava dela. Isso. Para elas irem e sionarem. Então, agradecendo. E essa aqui, você conhece, Terezinha? E essa daí amei. Parabéns mesmo. Então, tá aí, povo de Joara, o nosso abraço a vocês, tá? Registramos aqui a história, então, a amizade e a visita da Terezinha. Um abraço a todos.